As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos ouvintes, queridos internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre na apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje, meus irmãos, iremos analisar um texto do livro Aflores no Caminho, da abnegada mentora Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Franco. O tema que iremos estudar será Por Amor a Jesus. Vamos então a ele. O dia fora estafante. As atividades da casa tiveram início pela alva, com a leva de enfermos que chegaram suplicando ajuda e terminaram noite adentro com alguns obsidiados que renteavam com a loucura e foram deixados à porta, ao relento. Conhecida na cidade e nos arredores como o albergue do amor e o recinto da esperança, Para a casa do caminho afluíam os desafortunados de todos os matizes. Não obstante a escassez de cooperadores, as pessoas não tinham pejo em descarregar sobre os ombros cansados dos operários de Jesus todas as cruzes e problemas que encontravam, encaminhando-lhes os aflitos e necessitados em grupos que se sucediam como ondas contínuas do mar. Exatamente. Exatamente. Lá na Palestina era justamente assim. As pessoas pobres, as pessoas enfermas, elas não tinham ninguém e elas sofriam muito. E a casa do caminho nós podemos considerar que foi o primeiro núcleo de assistência social da humanidade. Era a casa do caminho, um pequeno albergue onde os discípulos de Jesus acolhiam todos aqueles necessitados, todos os sofredores, tratando do seu corpo e também do seu espírito. Amélia, nesse texto, Silvia, ela aborda exatamente aquilo que, através da psicografia do nosso querido Francisco Cano Xavier, Chico Xavier, ele colocou, através da inspiração do seu amigo espiritual Emmanuel, o livro Paulo e Estevam. E lá em Paulo e Estevam, nós temos abertamente tudo o que acontecia dentro dessa casa do caminho, que era, de fato, esse albergue de consolo, de amparo, de tratamento daqueles corações deserdados da sociedade. E o que era importante? Era a missão que Jesus havia deixado para aqueles seus apóstolos, para que eles cuidassem desse povo, desse rebanho de Jesus. Exatamente. Então, através dessa obra, nós vamos observar tudo o que acontecia na casa do caminho. E era exatamente assim que, como a Amélia vem escrevendo nesse início desse texto, né? Muito desamparo, grandes problemas, muito trabalho para aqueles que ali faziam parte do apoio, da administração da casa. E, de fato, era algo realmente, assim, bastante pesado para aqueles companheiros que ali se encontravam. Exatamente. É isso que nós vamos, inclusive, ver agora no próximo textinho, né? Quando Simão Pedro começa a apresentar essa tristeza, essa preocupação com o excesso de trabalho e com as condições na qual o trabalho era realizado, né? Vamos ver, então, o que diz o texto. Simão Pedro. O que diz o texto. Aquele outro censurava as claras pelo tempo aplicado na assistência aos leprosos, que, segundo ele, deveriam ser liminarmente arrojados à morte no Vale dos Imundos, em Jerusalém. Outros ainda se queixavam da falta de oportunidade para os largos diálogos evangélicos, porque Simão estava sempre a braços com os trabalhos cansativos. Por fim, afirmavam diversos que a casa não sobreviveria naquelas condições, considerando a possibilidade de as autoridades do Sinédrio mandarem fechá-la para albergar mulheres de vida equivocada publicamente conhecidas. Vejam só, meus irmãos, como Pedro, naquela época, no início dos trabalhos evangélicos e tudo mais, na casa do caminho, aquela primeira casa de assistência, que nós podemos até comparar a uma casa espírita. Quantos e quantos percalços ele enfrentava, e não eram percalços unicamente de ordem material, mas, sobretudo, de ordem moral, porque seus próprios companheiros ficavam admoestando Pedro, reclamando de uma coisa, reclamando de outra, não focados especificamente no trabalho em si da casa, que é o que deveria ser, mas em coisas pequeninas. Que isso, que nós vemos hoje, infelizmente, em vários dos nossos núcleos, companheiros nossos de caminhada, que reclamam de uma coisa e outra, e acabam esquecendo que o primordial realmente é a união, a manutenção da casa, a divulgação da palavra do Cristo e a disseminação do consolo fraterno e do amor ao próximo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar Kardec sendo orientado pelos benfeitores espirituais e nos informando que há duas chagas que impedem o homem de chegar mais próximos a Deus. Na realidade, orgulho e egoísmo. Nesse texto de Amélia, nessa parte, nós vamos encontrar efetivamente a questão do egoísmo, porque, embora todos que eles tivessem fossem necessitados de atendimento e de amparo, cada um deles achava que tinha mais necessidade do que o outro, o que é muito comum para todos nós que aqui nos encontramos nessa nossa encarnação. Temos dificuldade de entender o problema alheio, porque achamos que o nosso é maior do que o do companheiro. E Amélia, nesse texto, ela relata exatamente isso. O grande problema eram, não as pessoas que estavam fora, mas as pessoas de dentro, porque aqueles que estão ao nosso lado, normalmente, eles nos fazem colocações que nos deixam tristes, que nos deixam desanimados, muitas das vezes, com o tipo de ação que nós estamos executando, como se nós estivéssemos fazendo o trabalho equivocado. E é o que Simão Pedro passou por essa situação nesse texto de Amélia. Dando continuidade à nossa leitura. Era como se a inconsciência e a irresponsabilidade conspirassem contra o bem na casa dedicada ao bem geral. O apóstolo abnegado, todavia, não se deixava contaminar pelos vapores tóxicos da intriga, nem das conversações malsãs. A medida, porém, que o desgaste físico e mental eliminava as forças, foi acolhendo, sem perceber, o vírus do desânimo. Anotava aqui e ali mal-estar e percebia-se imensamente saudoso da companhia do mestre, que muito anelava por voltar a fruílha. Quando se fez silêncio nos largos pavilhões humildes, onde a dor encontrava lenitivo e as vozes do aturdimento obsessivo silenciaram, Simão assentou-se sob a sombra de Vitusta Figueira Brava, esparramada pelo ato interno da Casa do Caminho, e recolheu-se em meditação e prece. O discípulo dedicado repassou mentalmente as cenas da sua convivência com Jesus desde o primeiro encontro até ao último contato. Constatava na saudade e na emoção o quanto amava aquele amigo. Não saíra das últimas recordações em torno do momento da ascensão, quando viu Jesus. Pedro viu Jesus transparente e belo à sua frente. Passado o primeiro instante, e porque não desejasse malbaratar a oportunidade excepcional, Pedro recordou-se das últimas dificuldades experimentadas no trabalho e expô-las em breves palavras, concluindo entristecido. Não são os estranhos, Senhor, a criarem-me impedimentos para o labor crescente, mas os amigos, os cooperadores. E desejando dar maior ênfase aos problemas, arrematou. Quando a perseguição vem de fora, dos que não conhecem, é mais fácil compreendê-los e desculpá-los. Porém, quando decorre daqueles que vivem conosco e participam da nossa fé, do nosso ideal, como é difícil, né? Então, Pedro, realmente, como nós dissemos anteriormente, o Cosmo muito bem colocou, ele estava aqui entristecido, desanimado, ao ver que seus próprios companheiros de ideal estavam combatendo, estavam buscando, ao invés de dar-lhe apoio, dar força, bom ânimo para as lutas imensas do dia a dia, que não eram poucas, estavam questionando pequenas coisas. E Pedro, um ponto que nós devemos lembrar, Pedro, no seu momento de tristeza, de desilusão, digamos assim, né? Ele foi buscar o quê? Foi buscar a prece. Então, como nós sabemos, a prece é o lenitivo para todos os nossos momentos de dores e de tormento. Sempre que estivermos preocupados, cansados, desalentados, devemos nos recolher em algum cantinho silencioso e elevar o pensamento a Deus. Aqui no caso, Pedro, então, foi meditar e orar e lembrar do seu querido amigo, do Mestre Jesus. E teve a felicidade de, nesse momento em que ele estava pensando em Jesus, Jesus aparecer diante dele. Imagina a emoção de Pedro. Imagina a emoção de Pedro no meio da sua prece, pensando no Mestre amado, no querido amigo divino, e o amigo se materializar na frente dele. E aí, nesse momento, Pedro, extasiado diante da presença de Jesus, comenta com o Mestre, O Senhor, a dificuldade toda são os amigos de dentro da casa do caminho. Se fossem os de fora, seria mais fácil de aceitar. Mas os de dentro fica tão difícil, que são aqueles nossos amigos mais próximos, são os nossos companheiros de ideal, que apresentam esse desconhecimento, essa falta, digamos assim, de sensibilidade com relação ao trabalho realizado e à boa vontade de todos nós. E Pedro estava vivenciando, há mais de dois mil anos atrás, o que hoje ainda, infelizmente, muitos dos nossos companheiros de casas espíritas vivenciam. A casa espírita, meus irmãos, com certeza, todos nós que atuamos dentro do movimento, que fazemos os trabalhos, nós vamos encontrar, muitas das vezes, esse pequeno desânimo, essa forma de reflexão, para que nós possamos entender se, de fato, nós estamos agindo de maneira correta. E o velho pescador de Cafarnaum, ele, naquele momento de reflexão, observou na sua memória aqueles momentos que ele vivia com o Mestre e o Mestre, de fato, se fez presente à sua frente. Algumas vezes, nós pensamos que estamos distantes dele. E Jesus nos espera, nos aguarda, há dois mil anos. Com certeza, ele está sempre ao nosso lado. A casa espírita é, de fato, uma casa, um hospital de almas, onde nós vamos encontrar exatamente essas situações que Pedro viveu lá na Casa do Caminho, há mais de dois mil anos. Local de oração, local de tratamento espiritual, local de amparo, de aprendizado, mas, acima de tudo, local onde nós vamos, todos nós, nos afinizarmos com aquilo que todos nós precisamos, que são as nossas relações. Os amigos espirituais, com certeza, não nos reuniram numa casa espírita por acaso. Muitos de nós demoraríamos, talvez, várias, milhares de reencarnações para que nós pudéssemos nos encontrar. e é a casa espírita que eles encontram uma fórmula de todos nós chegarmos, estarmos mais perto. Ou seja, podemos conviver uns com os outros, uns com os outros, para que nós tenhamos as afinizações morais que nós precisamos. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando um texto do livro Há Flores no Caminho, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia do Divaldo Franco, e o texto que estamos analisando chama-se Por Amor a Jesus. Possegamos então na leitura. O Senhor, compreendendo as lutas do discípulo querido, interrogou Pedro, que era o vaso delicado antes de tomar forma? Argila comum, Senhor, respondeu presto o interlocutor. E a estátua perfeita volveu o mestre antes do esforço e da dedicação do artista. Pedra bruta, mestre, apressou-se Simão em responder. Tens razão, amigo, aduziu Jesus. Sem o trabalho consciente nem a arte do oleiro, o vaso não se teria formado permanecendo perdido no barro úmido. Não fossem a paciência e habilidade do escultor, a estátua que dormia na pedra grosseira, lá permaneceria sem qualquer beleza ou utilidade. Fazendo breve pausa, o mestre prosseguiu. Os homens, à semelhança da argila sem forma ou pedra grosseira, aguardam que os cultores dos nobres ideais lhes plasmem beleza e forma, delicadeza e utilidade, vencendo as suas resistências a golpes de paciência, perseverando a fé e até que colimem os objetivos para os quais foram criados pelo Pai. Relegá-los à própria ignorância seria condená-los à inutilidade. Cumpre-nos compreender-lhes a situação, o degrau em que estagiam no processo da evolução e ampará-los mesmo que se neguem às nossas mãos plasmadoras de formas e cultivadoras de bênçãos. Além disso, convém considerar que eles são hoje o que já foste ontem. O tempo e o amor divino cuidaram de ti por intermédio de outros que te alcançaram cabendo-te agora a tarefa de cuidar deles a fim de que cheguem até onde te encontrem. Observa a colocação do Mestre Divino, não é? Ele vem e fala para Pedro, é óbvio que ele entende tudo que Pedro está colocando, mas ele clama para que Pedro tenha paciência, para que Pedro compreenda que os amigos da caminhada, os amigos, os companheiros ali da Casa do Caminho, nem todos estão ainda no mesmo grau evolutivo, nem todos têm ainda a mesma percepção do trabalho que Pedro tem. É preciso que nós compreendamos que estamos aqui nesse planeta de provas, expiações, somos todos espíritos em condições evolutivas semelhantes, porém uns estão um pouquinho mais à frente, outros um pouquinho mais atrás, ou seja, nós precisamos compreender as diferenças individuais, precisamos compreender que os nossos companheiros de jornada não são todos iguais a nós, e é justamente isso, é essa compreensão das diferenças individuais, essa compreensão de que todos não estão no mesmo patamar evolutivo, que vai nos dar a paciência para que possamos viver em harmonia com todos os nossos companheiros, não apenas na casa espírita, mas em nosso lar, no trabalho, na nossa vizinhança, em todos os locais onde estejamos em convívio com outros companheiros de caminhada. Allan Kardec, no livro dos espíritos, quando ele faz a classificação de classes e ordens, ele nos informa que os bons espíritos, eles se comprasem no bem, assim como os espíritos superiores. E os bons espíritos, eles se apresentam para ajudar os espíritos imperfeitos, que somos a maioria de nós. Todos nós que estamos em caminhada, nós precisamos exatamente de modelos, de bons companheiros que possam segurar as nossas mãos para que nós possamos seguir caminhos mais certos. E aqui, exatamente, Jesus orienta Pedro para que ele tenha paciência, para que ele tenha resignação, para que ele tenha compreensão de que aquele companheiro que hoje faz um comentário um pouco mais grave, um pouco mais azedo a respeito da sua orientação, seja algo de fato que ele possa entender que no passado ele foi daquele jeito e hoje ele está diferente porque alguém chegou e deu orientação e compreensão aos seus atos. Finalizando então nossa leitura. Dando margem a que o ouvinte penetrasse o conteúdo profundo das suas palavras, o Senhor silenciou para logo concluir. Se não exercitamos o amor e a caridade com aqueles com quem convivemos, como provaremos os próprios valores quando chamados a tolerar e a suportar os que nos são desconhecidos? se não nos for possível perseverar com os que jazem no desânimo e nos dificultam a marcha, qual será o nosso comportamento em relação aos que se obstinam contra os nossos propósitos? É necessário modificar a visão diante dos corações e mentes enfermos que constituem os nossos amigos que gostaríamos se encontrassem em outra situação evolutiva portanto de entendimento auxiliemos desse modo aos ingratos ao nosso lado e aos difíceis para conosco e treinar-nos emos para os cometimentos mais graves que nos aguardam no futuro precedendo a nossa libertação gloriosa calou-se então o sublime benfeitor e diluiu-se na noite varrida por leve perfumada brisa do vale próximo salpicada de astros fulgurantes Simão Pedro compreendeu a mensagem oportuna levantou-se e a partir dali jamais se permitiu desânimo ou queixa compreendendo os companheiros da retaguarda da evolução porém cumprindo com o seu dever até o momento da sua crucificação de cabeça para baixo em Roma anos mais tarde por integral amor a Jesus vejam que lindo quando Jesus coloca Pedro se a gente não consegue compreender o nosso companheiro mais próximo nosso companheiro de ideal como podemos compreender os outros os que são diferentes então meus irmãos vejam só nós espíritas nós todos que militamos dentro do movimento espírita que encontramos dificuldades muitas vezes com os nossos companheiros de caminhada se nós não nos esforçarmos para compreender os nossos companheiros mais próximos não é? os nossos companheiros da casa espírita os nossos companheiros de casa os nossos companheiros do trabalho como iremos conseguir compreender os outros não é? aqueles que não são tão próximos ao nosso coração Jesus nesse momento nos exorta a paciência a benevolência a compreensão não é? e jamais jamais desistir jamais desistir porque conforme nós formos tratando esses irmãos com carinho com doçura com compreensão nós estaremos plantando em seus corações a sementinha também do amor e da fraternidade então não podemos jamais esquecer nós devemos sempre semear com paciência e com carinho mas não devemos esperar ver frutificar na doutrina espírita Allan Kardec ele resume muito bem essa mensagem quando nós encontramos aquele aquela aquelas três informações básicas que ele nos fala a respeito de trabalho solidariedade e tolerância talvez nós devamos todos nós que somos espíritas reavaliarmos essas questões para que nós possamos entender o companheiro e aquilo que nos acontece dentro da casa e assim meus irmãos nós chegamos ao fim de mais um programa Jesus sempre deixando com vocês esta reflexão maravilhosa de Amélia Rodrigues com relação a paciência a compreensão de todos e lembrando sempre que em todas as situações de nossas vidas devemos elevar o pensamento ao alto para agradecer para louvar e para pedir a presença de nosso querido e amado amigo Jesus Jesus sempre é isso aí Silva fraquejar sim mas jamais desistir Jesus sempre A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus sempre tem que ser o que o